Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. E hoje vamos estar encerrando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, carta tão preciosa que tanto nos ensinou, que Deus também tem nos abençoado com esses estudos para o louvor da sua glória. Faremos hoje o encerramento em Gálatas capítulo 6, apenas o verso número 18. Mas antes vamos ter uma breve oração, rogando o nosso Deus por iluminação e entendimento da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, Deus de amor, Deus de graça, bondade e misericórdia, Obrigado, Senhor, porque Deus tem nos dado a Tua palavra, o Teu ensinamento para melhor Te servir. Ó Pai, nesse instante, abençoa cada irmão, cada irmã, cada família, os dê, Senhor, discernimento da Tua palavra, para podermos, ó Deus, podermos Te servir como convém. É assim que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, os irmãos bem sabem ao longo dessas breves reflexões que esta carta está, sobretudo, denunciando e vindo explicar acerca da não necessidade da circuncisão ou das velhas práticas da lei cerimonial. Aqui, então, há um embate entre os gentios a serem circuncidados ou não e como eles deveriam ser recepcionados na igreja. Paulo, então, no último versículo, ele vai impetrar a bênção ou dar a bênção a esses irmãos. Na verdade, ele faz isso, primeiramente, como um encerramento do ponto de vista estrutural da carta, mas ele também faz isso com um sentimento, com um sentido de esperança. Esperança no Senhor, que fortaleça esses irmãos, que anime esses irmãos, que dê perseverança esses irmãos para continuarem firmes nas promessas do Senhor, continuarem firmes no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, assim, ele encerra esta carta. A graça do nosso Senhor, Jesus Cristo, seja irmãos. Aqui ele vai dizer justamente isso, a graça do nosso Senhor, Jesus Cristo, o favor imerecido do nosso Senhor. A sua obra redentora esteja, penetre, esteja guardada nestes irmãos, com o vosso Espírito. Aqui é a testificação desta obra. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito para a obra de Cristo. O que ele, então, quer tensionar aqui com esta bênção? A perseverança dos irmãos, a firmeza dos irmãos, na fé em Cristo, pois voltar para as antigas práticas judaicas é negar o Senhor Jesus Cristo. A necessidade da lei cerimonial, na verdade, é uma negação do próprio Cristo. E ele termina, então, com um amém, ou, assim seja, em conformidade. Perceba que na Bíblia nunca se apresenta um amém como interrogação. O amém jamais é uma pergunta. O amém é uma afirmação de tudo o que foi dito. Então, nós jamais usamos o amém como uma pergunta, mas sim como uma afirmação, como uma exclamação. Assim seja, em conformidade, eu concordo com tudo o que foi dito e falado. Aqui, então, o apóstolo Paulo conclama esses irmãos a estarem em conformidade com esta esperança na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, testificada através do Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, que palavras preciosas. E como uma bênção é importante, principalmente para aqueles que são ministros da palavra. Impetrar a bênção significa, justamente, clamar ao Senhor, ter a esperança no Senhor, que Ele abençoará ricamente os irmãos. E nós fazemos isso na esperança da perseverança dos amados, na firmeza da fé em Cristo Jesus. Muitos problemas nós temos, muitos desafios nós temos, mas também temos uma certeza. Cristo morreu em nosso lugar. Ele ressuscitou e agora está à destra de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos. Mas antes vamos ter uma breve oração, rogando ao Senhor, que Ele nos abençoe com bênçãos, sem medidas e encerrando este momento. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu a Tua palavra. O Senhor nos deu, Senhor, a Tua bênção. E a Tua bênção está, sobretudo, firmada, alicerçada, prometida e garantida em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos. Amém. Vamos lá.